Cara, tá acontecendo. Hoje sou eu que tô aqui na seleção. Cara, isso deve ser a sensação mais louca jogadora de qualquer esporte na seleção. Aí você olha pro lado, tem os craques, você admirou a vida inteira e, ou seja, você também é uma craque, né? Tá num estádio, disputar uma Copa do Mundo, tá em outro país jogando futebol, brasileiro que joga no campinho, joga em tudo que é lugar. E do lado é você tá lá, com todo mundo. Eu não sei se você conseguiria te escrever, porque eu acho que é uma coisa que é só vivendo, né? Aí você tá ali numa Copa do Mundo, você olha de um lado, tem a Marta, do outro tem a Marta, você tá olhando, de repente vê a pessoa do outro time e aí, isso é muita doideira, né? Não, quando você para pra pensar, principalmente nas Olimpíadas que a gente teve aqui no Brasil, tava lotado o Maracanã, tá cara, você entra, na hora que você entra no vestiário, entra no ônibus assim, embaixo, porque a gente não tem esse costume de jogar em estádio ainda mais lotado. E aqui nas Olimpíadas, pô, a gente foi descendo, você vai vendo a torcida dando tchau, aquele frio na barriga, você vai olhando assim, tá cara, tá acontecendo. Você chega no vestiário, poxa, seu nome ali na camiseta da seleção brasileira, o Pelé.